Olá pessoal, tudo bem com vocês? Abriu o tempo, ontem tava nublado, querendo chover, choveu a noite e agora tá aí. Vamos subir lá na calha, lá naquela casinha branca que parece que tem alguma coisa pro lado de lá. E o mar tá bonito hoje, mas proporcionalmente tem poucos surfistas, mas cresceu bem o mar. Aqui no alto tem um condomínio de casinhas brancas, olha lá, ilhas gregas, tudo pintadinho de branco, do outro lado dá pra ver. Uma posição bem privilegiada, né, aqui em cima. Essa trilha é acima daquela outra, acima da calha, a calha tá lá embaixo, não muito embaixo. E essa trilha vai aqui por cima. Não vê onde não se leva, parece que leva na calha também. Incrível, ainda tem uma... Uns motores aqui ó, umas bombas, sei lá, né. Vamos descer a escadinha aí. Tô meio patífico pra altura ó. Tem uns tubos aqui, agora eu tô pensando... Se era pra escoar ou se era pra puxar a água. Porque eu li qualquer coisa que a barrilha usava muita água salgada, né. Usava ou usa, né. Olha só, tinha um, dois, três, né. Tubos aqui. Só tem os resquícios de... De dois aqui. Eram três, estão vendo? Subiam lá de baixo. Agora já tô achando que era pra captação de água. Tem bastante barquinho aqui embaixo. Todos os barracos com energia solar, ou quase todos. Tem painéis de energia solar. Eram de pessoas. Acho que é só de trabalho mesmo. Vamos ver se é pra subir pela... Pela escadinha que tá lá. A escadinha vai descendo lá até os barcos. Tá vendo? Aqui despejava alguma coisa. Despejava lá de cima pra cá. Viremos até aqui embaixo, então. Taxa de manutenção do deck, dez reais por pessoa. E se aquilo lá visto de perto? Parece que não tem ninguém morando, não. Muito gato. Vamos ver uns quatro, cinco barcos. Vamos subir. E aí pessoal, faço o corte aqui pra pedir o gostei, o joinha, o positivo, o like, o nome que você quiser dar. É importante pro canal ser oferecido pra outros. Por aqui não tem saída. Vai ter uma bela vista. Mar verdinho. Duas ilhas de pedra lá. Mar verdinho. O cara que desce acelerado aí, deu um trocicão, vai parar lá embaixo. Já era. Mar verdinho. Aqui sobe mais um pouco. Ou sobe o máximo que dá. Tava lá embaixo, ó. Amirante doce. Pescadores. E olha que pousada legal. Que localização. Pra quem quer paz e sossego. Sem se preocupar muito com a cidade em si. Sentinelas do mar. Primeira casinha do Vigia de Cardumes, construída em 1949. abriga o Vigia de Cardumes, que através de movimentos próprios, sinaliza os pescadores a localização e a melhor forma de captura dos cardumes de pesca na Praia Grande Arraial de Cabo. Segundo o seu quesco. Vigia de Cardumes da Praia Grande. O gesto vem do índio. A tradição do pescador é a toalha, o pano. Temos que preservar a pesca artesanal. Projeto Maré a Leste. Projeto Maré a Leste. Projeto Maré a Leste. Vai saber o que que é Cardúlio, a caipira da capital. Tem uma vista da cidade. Está vendo os morros tomados lá. Aí aponta, né? Isso se chama Arraial do Cabo. Esse aqui é o Cabo. Roça dos Anjos. Uma pousada. Um lugar bem legal. E aqui à esquerda é o... A Marinha. O Partel da Marinha. Aqui é a Praia dos Anjos. Onde saem os passeios de barco. E aquela fábrica lá na frente eu estou achando que é Alcalis. Vamos ver se a gente vai até lá. Aqui tem um aviso, ó. Perigo de desabamento. O muro está caindo. É o mar empurrando tudo, né? Uma baía bem bonita. Tem um passeio de barco saindo lá. Aqui é a Praia dos Anjos. Onde saem então os barcos. Para as ilhas e para as praias inacessíveis, né? De carro. Algumas acessíveis por trilha. Tem caffins vai de barco. Pelo que eu vi, é na faixa de 150. E tem o barco táxi. Que leva as pessoas para uma outra praia. Que é 15 reais para ir e 15 para voltar. 30 reais ir e de volta. Então a turistada fica aqui, ó. O que tem muito aqui é borboleta. Isso é bom sinal, né? Muito bom. Aqui tem uma placa alusiva ao marco histórico. É o local de chegada de Américo Vespúcio. Em 1503 a bordo da nau Bretua. O italiano Américo Vespúcio a serviço da coroa portuguesa. Desembarcaram com ele 24 homens. Entre os quais o feitor João de Braga. Doze peças de bombarda, canhões e diversas armas menores. É, aqui desembarcou Américo Vespúcio. Tipos do liquidity. Que leva os verbosığınianos? Não! 5! 3ца que lál... O que estas roucas de ano de breve ? Há a o. Trabalho Briochão... Number 1 ouro da individuals... Rú issue. Música 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 Música